Eu fiz um vídeo onde eu recriei meus looks da vida real no Roblox e vocês gostaram tanto, mais tanto, que eu resolvi trazer a parte 2 aqui Gente, estou aqui já no jogo de criar roupinhas e estou com um dos looks que a gente fez no último vídeo Então hoje eu separei mais 3 looks lá do meu Instagram e nós vamos recriar aqui E vou mostrar pra vocês qual é o primeiro look, que é esse aqui, gente, ele é bem recente, duas semanas atrás Então vamos lá, eu vou começar pesquisando, acho que pelo meu short rosa Eu acho que vai ser o mais fácil de a gente achar Então eu queria pegar o de calça de camada, gente, eu acho que vai ficar mais legal Pesquisar por short, pink short, acho que é isso Eu não sei se ele vai estar nos vestidos ou saias, gente, por ser shorts Mas vamos dar uma olhada Gente, ele é tipo um short mesmo, não dá pra pôr uma saia Ah, gente, está aqui em calções Ele tem umas listrinhas, mas eu acho que é muito específico pra gente achar aqui Então eu vou ter que achar o mais parecido possível Deixa eu testar esse aqui, mas sei não, hein Não, esse aqui está feio, horrível É, gente, eu não gostei Então eu vou ver nas roupas normais mesmo Na calça clássica, que eu não gostei de nenhum daquele ali Então vamos ver se aqui a gente acha Eu vou ter que botar uma coisa mais simplinha, então Será que ele já tem algum com tênis? Seria bom já, né? Porque daí a gente não precisaria se dar o trabalho de achar um tênis depois Mas também dá pra fazer Olha, gente, esse aqui Olha, ele é bem parecido, gente Apesar de eu não estar com calçado assim Sim, mas ele aparece na foto, né? Porque, olha, como ele tem esses detalhezinhos branco Parece um pouco mais, sabe? Olha, mas também tem esse aqui Difícil, dúvida cruel Tá, eu vou ficar por enquanto Eu acho que com aquele ali que eu estava mesmo, esse aqui E vou usar a camisa A camisa era uma blusa de glitter e black Eu vou pesquisar, sim, que talvez eu encontre Parecida com essa Olha, gente, eu já achei bem parecida essa daqui, hein? O que vocês acham? Que, olha, ela é de manga comprida Então... E ela é um crópede Então essa aqui tá bem parecida Ah, mas essa aqui... Nossa, essa aqui tá idêntica Perfeito, gente Vamos ver o que mais, então, eu tenho Tô usando nessa foto uma bolsinha Que ela é lilás Vamos ver se eu acho alguma parecida Oh, essa aqui é parecida, hein? Só que a minha, ela é mais compridinha Com os detalhes da borboleta Eu acho que eu não vou achar, gente Porque é muito específico Eu teria que ter muita sorte Mas eu vou pesquisar Butterfly Gente, nem sei se eu tô escrevendo certo Eu tô só indo aqui na fé, entendeu? Olha, tem essa outra aqui Que eu achei mais parecida Olha, essa aqui tá parecendo um pouco mais Porque, olha, a altura que ela tá assim Eu tô achando mais parecida Meu Deus, essa aqui parece bastante Ah, só que ela fica em cima Ela também tem o formato baguete, né? Que é esse que não fica tão comprido Mas, no caso na foto Eu não tava usando assim Mas eu acho bem parecido, galera Deixa eu tirar esse aqui, ó Porque, olha, ele tá com os detalhezinhos dos corações Que tá bem parecido com o da borboleta Eu acho que eu vou ficar com esse aqui, galera Tá, vamos ver o óculos Pink glasses Vamos ver se é assim que eu pesquisei Se tá certo Gente, ele é bem rosinha mesmo Ele é quadrado Ele é meio quadrado Bem rosinha Ixi, galera Vamos ver esse aqui O formato não tá bem parecido, gente Esse aqui vai ser difícil, hein? Eu acho que eu escolhi o look mais difícil pra fazer Mas a gente vai conseguir fazer essa skin sim, galera O importante é ficar parecido Gente, o óculos foi difícil Eu achei esse aqui Porque pra não ficar tão feio na skin Eu acho que combinaria mais Mas também tem esse aqui Só que a lente dele Ele não é rosa, sabe? Que nem esse aqui Mas tô na dúvida, galera Que esse aqui não parece muito Eu queria um que tivesse com a lente rosa Mas é impossível, galera Eu não achei Então, eu tô pensando em deixar aquele ali mesmo Que eu tinha achado Que ele fica pelo menos mais bonitinho na skin Fica parecidinho de longe Vamos ver o que mais que falta, galera Eu acho que não falta nada Eu só vou dar mais uma pesquisada Eu só acho um short mais legal aqui Então vamos voltar aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa pink Mais interessante Só que não tem nenhum desse modelo de tecido, galera Ele parece tudo, sabe? Que não fica legal Eu acho que não vai ter mesmo Então, galera Eu acho que eu estou pronta O primeiro look O que vocês acharam aí? Tá parecido? Eu achei que ficou super parecido Tirando óculos Mas vamos pro próximo look, então Gente, próximo look É esse aqui que eu usei na BGS esse ano Então vamos lá Esse aqui tem cara de ser complicadinho também Então vamos começar por uma saia cinza quadriculada Vamos ver se vai ter aqui Skirt, acho que é grey Quadriculada, eu não sei, gente Mas já apareceu uma super parecida aqui, galera? Olha, eu estou com sorte, hein? Nossa, igualzinho, gente, eu achei Tá, depois a gente tem que colocar uma calça por baixo Acho que eu já vou colocar, inclusive, aqui Pra não ficar Deixa eu ver se tem alguma botinha preta Porque eu estava com uma botinha preta Deixa eu ver, gente Eu vou botar black Eu não sei se é boots, que é em inglês É isso mesmo, aqui, ó Gente, já está parecidíssima Bom, eu não sei se vocês viram Mas eu estou com essa polaina também Que ela é cinza Ai, que complipa Porque eu não sei se vai ter Geralmente tem um monte no Roblox Olha Tem assim, ó, gente Mas ela vem com sapato Meia cinzentas Será que não tem nenhuma com preto? Nossa, gente Sério, se tivesse com preto Aqui, ó Perfeito Gente, igualzinha Essa segunda skin vai ficar igualzinha A blusa é uma de brilho Tá, vamos ver se tem aqui Eu acho que aqui não vai ter Eu vou ter que pegar nas camisetas clássicas E eu vou ter que pesquisar por black e glitter Ela é só um topzinho mesmo, gente Então Eu acho que qualquer uma serve Olha Gente, está muito igual Agora em casacos, jaquetas Eu quero ver esse negócio branco Que é uma blusa meio social Que eu estava usando ali aberto Mas qualquer branca aberta Eu acho que já vai servir aqui pra gente Já vai ficar parecida Só que ela tinha que aparentar ser um tecido fininho Sabe, gente Vamos procurar Galera, tomara que tenha Nossa, tem muita coisa branca Que fica até difícil escolher Olha esse aqui que bonito E o pior Ah, é que está aberto Então tem que ser aberto A roupa que a gente vai colocar aqui Ixi, gente Vamos ver se eu vou achar, hein Olha, gente Eu achei esse aqui que ficou bem parecido Eu acho que ela não vai ficar tão pequenininha Por causa do formato da minha skin Olha, mas eu achei bem parecido Mas, bom Vamos continuar Porque temos bastante coisas aqui Eu preciso ver agora Os itens de cabeça Acessórios Eu preciso de um negócio de panda Que é a minha orelhinha Essa aqui que eu estou, inclusive Mas eu acho que vai ser bem fácil Porque tem bastante E tem assim Olha, essa aqui mesmo Eu já acho que parece Nossa, gente Já está muito igualzinha Mas vamos ver se tem uma outra Essa aqui ela tem detalhe branco Mas talvez não apareça Aparece sim, galera Já não fica tão igual Ai, que esse item aqui, né Não, mas esse aqui está parecendo um rato, galera Eu não quero ser um rato, não É, eu vou ficar com esse aqui, gente Porque ele está mais bonitinho Deixa eu dar uma olhada nesse aqui É, eu acho que eu vou ficar com esse Vamos ver o que mais Eu também estava com um brinco, gente De estrela Vamos ver se eu acho aqui Vou pesquisar por earring Acho que é Gente, eu não sei falar em inglês, tá? Stars Vamos ver se aparece É um brinco de estrela Com uns detalhes, assim, caindo, gente Mas qualquer brinco de estrela já serve Porque eu acho que nem vai aparecer É, gente Não vai aparecer aqui, não Olha, esse aqui parece bastante, hein Bom, gente Eu vou ficar com esse aqui Porque ele nem vai aparecer Enfim Eu acho que temos O nosso segundo look pronto Nossa, gente Achei que ficou bem parecido O rosto eu vou deixar esse mesmo, né Porque afinal do rosto, então Vou estar sempre sorridente O que vocês acharam, pessoal? Comentei uma nota já E vamos para o nosso próximo look Deixa eu ver só Se eu não esqueci alguma coisa Ah, tinha a bolsa, gente Mas eu acho que não é de tanta importância Olha eu e a Luluca, gente Eu estava com ela esse dia Então vamos para o próximo look Gente, o próximo look Foi o que eu usei no Lollapalooza desse ano Então vamos lá Que ele é bem dificinho também Eu sempre gosto de começar pelos shorts, gente Não sei porquê Jeans Vou pesquisar por jeans Que eu acho que já aparece O meu, ele tem uns detalhes, assim, de brilhos Mas eu não vou pesquisar assim Porque vai ser difícil E ele é bem clarinho Então qualquer, assim, short jeans clarinho Já vai dar certo O ruim é que eles ficam meio estranhos na minha skin Eu não sei se eu vou ter que pegar um maiorzinho Para quando eu colocar ele subir, sabe? Ai, gente, ele vai ficar meio bugadinho na skin Deixa eu ver esse outro Esse aqui fica muito grandão Ai, gente, tá Vamos colocar uma coisa por baixo Para ver se eu vou gostar Calças clássicas Eu estava com o meu tênis de sempre Então vamos ver aqui Gente, acho que só de eu tirar Eu vou achar um tênis parecido com o meu Será que eu acho? Ou será que hoje não vai ser o dia Que eu vou achar tão fácil um tênis? Ó, aqui, gente Acho que achei um parecido Olha, agora tá mais interessante Já não tá tão feio o short, gente Vendo de longe Tá, camiseta Eu tava com mais uma camiseta de brilho Como vocês podem ver Eu amo uma camiseta de brilho Então, eu vou pesquisar de novo Por... Essa aqui é mais cinza, na verdade Vamos ver se eu acho Alguma coisa de cinza brilhosa Talvez essa daqui Ó, gente, o que vocês acham? É que a minha é mais um... Um pouco maiorzinha do que essa aqui que eu tô No Rodonks, né? Ela é mais compridinha Mas eu acho que não vai ter, não Eu acho que vai ter que ser essa aqui Ou senão eu vou ter que pegar uma preta de novo Mas eu acho que a cinza ia combinar mais Tá, eu vou ficar com essa aqui mesmo Vamos lá Eu não sei se vai estar em camisetas Mas eu queria que tivesse de camada Aqui, gente Tem uma bem parecida também Mas eu ia ficar estranho Eu preciso de uma blusa verde, assim Mas esse verde florescente Gente, então Verde florescente em inglês Deu bloomy green Não sei se é isso Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa parecida Só que eu acho que essa aqui vai estar muito difícil Olha Em jaquetas Não tem nada, gente Ó, essa aqui parece Ai, gente Mas olha Tá tudo estranho, gente Ai Esse aqui ia ser o mais parecido Porque eu tô achando Que camiseta, tipo, curta Aberta Verde e neon É muito específico, galera Será que em suéter pode ter alguma coisa? Não Eu acho que não vai ter E se eu pesquisar por verde e neon Será que aparece, gente? Vai que não, gente Olha Tem essa jaqueta aqui, gente Ela é mais parecida Assim Não é curta Não é uma camiseta Igual aquela Mas Assim Se você ver de longe Lembra a minha roupa da vida real O que vocês acham? Eu acho que tá bem parecida Eu acho que combinou com a skin Vou ver em camisetas clássicas Se tem alguma coisa Mas Eu tô achando Bem difícil ter Porque só vai ter, tipo Camiseta fechada Assim Tipo Não vai ter uma camiseta aberta E daí Pra aparecer a blusinha de baixo Ficaria legal essa aqui, né? Ixi, gente Tá difícil, hein? Olha Tem essa aqui É, só que vai ficar estranho E ele vai tirar a outra blusa Que a gente já tá Porque ela não faz parte da calça Então Não vai dar certo É melhor eu ficar com essa aqui, gente Bom Agora eu vou ver o óculos Que eu tava usando Que era um black Glasses Red Vou pesquisar Que é de cabeça, né? Gente, o inglês aqui é péssimo Olha, tem dois aqui Que são super parecidos Tem esse aqui E tem esse outro aqui Bom Deixa eu ver esse outro primeiro Eu acho que o segundo Ele é mais basicão Ele parece mais o que eu tava Então Eu vou ficar com esse aqui Agora Só falta A bolsa, gente Que eu tava com uma bolsa rosa Que eu vou pesquisar por pink Pra ver O que que aparece de bolsa pink Nossa, gente Tem um monte de bolsa A minha que eu tava Ela era meia quadrada, assim A faixa dela De coisar aqui É bem grossa também Então A gente tem que ver isso Não pode ser muito fininha, não A alça Era isso que eu queria falar, gente A alça Tem que ser quadrada E com a alça grossa Olha, essa aqui parece Mas ela tem um detalhezinho Que não tem muito a ver, não Com a minha Então eu acho que não dá Essa aqui, gente Nossa, na minha frente Na minha cara Aqui Gente, essa aqui tá muito parecida Olha, ela é quadrada E ela tem a alça bem grossa A gente tá muito parecida Eu acho que temos um look pronto, gente Olha, se não fosse ser um casaco Eu acho que seria mais parecido Mas eu achei muito parecido, gente Olha só O que que vocês acharam? Comentem uma nota de 0 a 10 Pra minha skin E comentem aí já Qual foi o look favorito de vocês Gente, eu acho que o que eu achei mais parecido Foi o segundo E esse terceiro Não sei vocês Mas foi o que eu mais gostei Mas, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Se vocês querem a parte 3 De recriando meus looks da vida real No Roblox Esse vídeo tem que ter 5 mil likes Será que vocês conseguem? Eu desafio você A deixar seu like agora E se inscrever no canal Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo E tchau, tchau 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter O seu moletom Camiseta da Techa Panda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse loja.com.br Barra da caixa Traço Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.